Pessoal, resolvi fazer esse vídeo aqui porque eu quase caí no golpe que o pessoal tá fazendo aí com o Ministério da Saúde, do WhatsApp. Quase, quase caí nesse golpe. Graças a Deus, Deus me protegeu. Olha aqui, ó, tô aqui no consultório, estar bem. Não é consultório de estar bem não, meu consultório particular. Estava no meio da consulta, no meio da consulta com a paciente que começou lá. E aí vi que era um número de celular me ligando. Falei, pô, vou atender, às vezes, algum paciente, né? E aí, atendi, olá, tudo bem? Super educado, olá, tudo bem? Aqui é do Ministério da Saúde, estamos fazendo uma pesquisa pra Covid-19, pra pandemia. Gostaria de saber se eu posso fazer umas perguntas pra você. Falei, meu amigo, eu tô no meio de uma consulta, cara, é rápido? Nossa, é muito rápido, são só três perguntas. Falei, então vamos lá, rapidinho. Falei, cara, paciente, ela não pode, tá bom. Primeira pergunta, você teve algum sintoma da Covid-19? Falei, não. Nesse período, né, ele falou que nesse período, aí no último ano, eu falei, não, não tive. Você teve contato com alguém que teve o diagnóstico, né, confirmado da Covid-19? Olha o nível de pergunta. Falei, não, não tive. Você chegou a fazer algum exame pra confirmar sorológico ou RT-PCR? Olha o nível de pergunta do cara. Falei, fiz. Aí ele, qual? Falei, o sorológico. Deu reagente ou não reagente? Falei, deu não reagente. Olha o nível, cara, de conhecimento do cara. Aí ele falou, então pesquisa finalizada, agradeço o seu tempo. Estamos mandando um protocolo pelo seu SMS. Verifica se recebeu. Aí eu, já, né, acabou, já tava aqui já anotando no prontuário. Falei, recebi, recebi. Dele, não, então me fala, por favor, o código. Aí eu, aí eu comecei a me conectar. Falei, peraí, me ligou do número de celular, pedindo código. Aí quando eu entrei no meu SMS, eu não sei se eu vou conseguir editar e colocar no vídeo, apareceu, assim, o seu número, em inglês, né? O seu número de WhatsApp, ou sua conta de WhatsApp, está conectado num novo dispositivo. Com esse código você pode ir pra... Assim. Aí na hora que eu olhei, eu falei, filha de uma... Falei, cara... Aí eu falei assim, bicho... Eu ainda falei pro cara, eu falei, bicho, tu quase me pegou, cara. Olha, eu tô até arrepiada. Falei, cara, tu quase me pegou, bicho. Tu quase me pegou. Aí ele, o que o senhor está falando? Eu não tô entendendo. Falei, cara, tu é bom, hein, velho. Tu é bom, bicho. Olha que meu irmão, pra me pegar, carioca, tem que ser bom, hein. Aí ele, eu não estou entendendo. Aí eu mandei ele pra aquele lugar, que não é nada maravilhoso, e desliguei. Cara, que doideira, gente. Pelo amor de Deus, muito cuidado. Divulga esse vídeo, porque eles estão ligando, falando do Ministério da Saúde, né, uma organização de tanta credibilidade. Cara, deve ter muita gente caindo, porque eles fazem cada pergunta, né, que faz tão sentido o nível de conhecimento. Divulga isso aqui, gente. Toma cuidado, não vamos deixar esses caras enrolar a gente. Então, vamos lá.